Olá, filhotes! Eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais, do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes! Olha, dito isso, a gente tem aí os vídeos que eu mandei para o Juliano Bezerra, sobre o curso da Vandinha Lopes. Se você quiser colocar um deles só para a gente dar uma olhada, para você que não sabe, curso da Vandinha Lopes, Segredo da Umbanda, está sendo vendido para o mundo inteiro aí, no link na descrição. Então se você dá uma olhada aí no que o pessoal está falando do curso da Vandinha, Juliano. Vou colocar aqui. Quando você quiser, meu. Ok, do nosso curso de O Segredo da Umbanda. Eu sou aluna do curso, estou amando e adorando, porque o curso, ele passa uma clareza entre os segredos que tem, entre a Terra e o Céu. Que em cima da nossa ori, que é a nossa cabeça, existe Deus, e existe os nossos orixás cuidando da gente. Com esse curso eu aprendi também a ancestralidade, e de uma forma clara, autêntica, e humanizada, que é assim que a Vandinha é. Vim você também participar. Eu estou indo para o segundo modo, e estou contando as horas para chegar. Eu espero vocês lá. Obrigada. Passando para deixar meu depoimento sobre o curso Segredos da Umbanda, com Vandinha Lopes, pelo Hotmart, com os Meninos do Planeta Podcast. Estou amando. Não vejo a hora de entrar o segundo modo. Maravilha. Tá bom, Júlia, porque são muitas mensagens aí que a gente recebeu. A gente vai guardar algumas... Ah, após o Antônio. Pode ser. É que o Antônio eu conheço ali. Põe lá. Olha lá, Antônio é o último ali, né? Antônio é o último, é o filhote. Põe lá, Júlia. Olá, pessoal. Boa noite. Esse é meu bebê. Eu sou filho de santo da Vandinha Lopes, e graças a Deus estou participando do curso da Hotmart, o primeiro modo, e não vejo a hora de chegar ao segundo módulo do qual nós que somos amantes da boa fé e da umbanda sagrada participar desse curso para mim tem sido ótimo. Tenho trazido um grande aprendizado de vida e de axé. Gratidão, Vandinha Lopes. Gratidão, pessoal do podcast. Maravilha. Ele adora vocês também. Que bom, que bom. Fico feliz assim. Dito isso, como a gente faz aqui? Posso encerrar esse episódio? Pode encerrar esse episódio. A gente vai deixar mais Vandinhas Reage para daqui... Próxima... É, daqui duas semanas, provavelmente, porque semana que vem tem o Você Decide de Novo. E quarta-feira agora tem episódio especial com a Vandinha de Ofologia com o Edson Boaventura. Exato. Fica ligado que quarta-feira tem um episódio especial com a Vandinha e o Edson Boaventura, que é um especialista em extraterrestres, e a gente vai discutir um pouco mais essa temática, tá bom? Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL